O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje. Lembrando vocês que o Dr. Cristiano Barzão está conosco neste dia e trazendo muitas novidades a respeito da farmácia de manipulação Laborderme. É a sua farmácia de confiança. Há mais de 30 anos na cidade de Moarama oferecendo produtos manipulação com segurança. Então, precisou, é a Laborderme. Na sequência, nós teremos a Dra. Rúbia Yamazita, ginecologista da Clínica Sense de Foz do Iguaçu. Aqui, nós estaremos abordando a respeito de um assunto muito importante. Tratamentos hormonais, tanto para mulheres quanto para homens. Então, fiquem ligados porque aqui o assunto vai rolar. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui na minha cozinha com o Cristiano Barzon Hoje nós vamos fazer algo diferente Nós estamos na nossa cozinha Nós vamos falar de sabores Hoje ele vai fazer algo bem delicioso para a gente Muito especial, né? Na nossa cozinha, vocês prestem bem atenção Só que, antes disso Nós temos duas perguntinhas Para ele E que ele já sabe O que ele vai, né? Já está respondendo aí Que é sobre a creatina Perfeito E o açafrão da terra, né? Que muita gente Nós falamos do cúrcuma Cúrcuma eu acho que é a raiz, né? Se eu não me engano Na verdade é a substância ativa É a substância ativa Do açafrão Do açafrão Exatamente Então, as pessoas querem saber Essas duas situações A creatina Para que serve? Boa noite Tamires Boa noite a todo o pessoal de casa Que acompanha o programa Mais uma vez Uma satisfação imensa Poder estar aqui E falar sobre um assunto Mais uma vez importante Muito Sempre muito A creatina hoje Ela se tornou um dos produtos Mais estudados no mundo Na linha de suplementação O grande problema da creatina É justamente a qualidade E a origem dessa creatina Que como a demanda Aumentou muito Então a falta de matéria-prima No mundo inteiro Ela é grande Hoje está já se regularizando Os estoques Mas em época de pandemia Não se tinha creatina Para comprar É mesmo? Exatamente E como não tem para comprar Então qualquer um Começa a fabricar Em qualquer lugar do mundo E começa a jogar no mercado Então a qualidade da creatina Diminuiu muito Então assim Hoje é sempre importante Que eu sempre falo A tecla que eu sempre toco Comprar de uma marca Que realmente você conheça De uma marca Que realmente tenha procedência E que você sabe Que você está usando Não comprar um produto duvidoso Exatamente A gente chegou a ficar Um ano sem creatina Porque realmente Não tinha a marca E do fornecedor Que realmente a gente É acostumado a comprar A marca que você sempre trabalhou Exatamente Então hoje a Natural Series Tem a creatina Justamente porque já chegou Já regularizou o estoque Então uma creatina pura Com selo de autenticidade Então uma creatina Que você sabe Que você está tomando Realmente creatina Então como se tornou Um produto muito estudado Então começou a ser prescrito também Não só por nutricionista Que já prescrevia Mas os próprios médicos Porque a indicação da creatina Ela vai muito além Só da questão Do aumento de ATP Da força Para treinar Da questão da aptidão Ali Da performance Então hoje a creatina Ela é estudada Até para pacientes Idosos com sarcopenia Por exemplo Então a indicação da creatina Ela é muito variada E cabe a você Como qualquer todo suplemento Passar por um profissional Especialista Um nutricionista Um endócrino Um médico especializado Para poder você Realmente identificar A tua necessidade De estar obtendo a creatina E você obter uma prescrição Diagnóstico bem feita Para poder estar usando Olha que bacana E o outro Na famosa raiz Que é da família Do gengibre Sim, sim Então a curcuma Na verdade Ela é um fitoterápico Porque ela vem de uma planta Ela vem de uma raiz E assim É muito utilizada Já há muitos anos Principalmente Pelo teu efeito Antiflamatório Porque o grande mal Do organismo Tamir Justamente é a inflamação Que normalmente Ela ocorre Devido a má alimentação O açúcar Farinha de trigo Exatamente Então se você pegar ali Os corantes Os embutidos Então assim E tantos outros Então são alimentos Extremamente inflamatórios Por exemplo As placas de ateroma Por exemplo Os problemas cardíacos Eles não aconteceriam Com tanta agressividade Se não fosse a inflamação Mesmo você ingerindo gordura Mesmo você tendo gordura Em excesso Os transtornos inflamatórios Ali De doenças cardíacas E tudo mais Não aconteceria Com tanta agressividade Se não fosse a inflamação Então hoje Já que o organismo Sofre tanto com a inflamação A curcuma Ela veio justamente Como uma alternativa natural Né Eu digo natural Mas assim Hoje ela já está Em prescrições médicas Então isso Isso é extremamente importante Né Ultimamente se fala muito É Hoje nós temos Na nossa cidade Médicos renomados Na área de ortopedia Né Que já prescreve a curcuma Associado a outros medicamentos Justamente pelos efeitos Pelos estudos Que vem comprovando O efeito dela Né Então a curcuma Nada mais é Do que um anti-inflamatório Né Que ela auxilia Nos processos de inflamação E no processo de dor Principalmente Há situações Onde autores digam Que ajuda na prevenção Do câncer Efeito antioxidante Né Como toda planta Elas contêm assim Um arsenal de compostos Ali dentro Que serve cada um Para uma função Né Então assim Quando você fala Numa planta Você não está falando De uma substância isolada Né Por exemplo Um de pirona Que é analgésico Né É uma substância isolada Não Você está falando De uma planta Onde ela possui Vários compostos químicos Ali dentro E cada um deles Tem uma função Então por mais Que ela é usada Para a inflamação Ela é utilizada Para a dor Mas ela também Tem outros compostos Com efeito antioxidantes Antirradicais livres Né E etc É milagroso Exatamente Acaba sendo um produto Único Com um efeito Assim Com um arsenal de efeito Extraordinário E a Laborderme Farmácia de Manipulação Tanto a creatina E também a curcuma Também vocês manipulam Isso Hoje na verdade Principalmente a curcuma A gente trabalha com a curcuma Como todo extrato Tamires A curcuma Ela tem uma concentração A gente sempre trabalha Com fitoterápico Com maior concentração Então a curcuma Ela chega a ser A 98% De concentração Então ela é extremamente Um produto assim Puro Né Hoje você encontra 50 40 Você encontra O pó do açafrão Por exemplo Que você pode usar De colher Às vezes no arroz Então é assim É completamente diferente Diferente E outra coisa Tem muita farinha De milho junto Exatamente Muita mistura Tem muita mistura Exatamente Hoje a curcuma Mesmo que a gente utiliza As prescrições giram Em torno de 250 a 500 miligramas Então você imagina Uma quantidade Que não chega a ser Nenhum grama É suficiente Para corrigir um problema Corrigir uma inflamação Enquanto um produto Como o açafrão mesmo Que é super interessante A gente ter na dieta Né Você pode consumir 10, 15 gramas por dia Ali no arroz Na carne Né Então assim Você precisa de muito açafrão Para ter o efeito Da curcuma Né Viu gente Maravilha Qualquer hora dessa Eu vou falar para vocês Da curcuma Tá Por experiência própria Mas hoje Nós vamos deixar A cozinha aqui Por conta do Cristiano Porque ele vai falar Sobre Sabores O saborismo Por que esses sachês Estão aqui fora Eles são dessas caixinhas? Isso Exatamente É É o grande diferencial Da marca Né Que é a Natural Series A nossa marca São justamente A possibilidade Do cliente Personalizar o sabor dele Em qualquer shake nosso Que ele for tomar Saborizo do seu jeito Exatamente Então assim Show de bola A Natural Series Na verdade Ela é uma marca Tamires Que ela traz vários produtos Todos eles são puros Né Nenhum tem sabor Nenhum tem corante Nenhum tem adoçante É puro Então se você comprar Um whey protein Por exemplo Isolado Hidrolisado Né Então você vai ter aqui 27 gramas de proteína Numa porção de 30 Então assim Nenhuma outra tabela A nível nacional Você consegue encontrar Uma concentração dessa Justamente pelo fato De você ter ele puro Aqui dentro Né Então aqui eu tenho Uma proteína isolada Hidrolisada Pura Sem sabor Sem corante Sem adoçante Sem goma Para deixar grossa Ai que delícia Do jeito que vem Do fornecedor É feito o controle de qualidade As análises Já é embalado aqui dentro Então não tem mistura Né Então qual que é o diferencial Do saborize A gente separou o aroma Isso não tem gosto Não tem gosto Você vai saborizar Exatamente Eu vou saborizar Mas assim Se você for tomar Um isolado hidrolisado Puro Ele realmente Ele tem um sensorial Assim Vamos dizer assim Não tão bom Não muito agradável Não é um produto tolerável Para tomar puro Né Então assim É muito difícil Agora para você desenvolver Um prato em casa Seja salgado ou doce E aí está um dos diferenciais Também De você comprar o produto puro Né Porque você não vai usar Só como shake de academia Às vezes você quer desenvolver Um sorvete doce Às vezes você quer fazer Um prato salgado Uma panqueca Né Então hoje você consegue Fazer com o próprio produto Que você vai usar Para a academia E você pode usar Para a culinária também Né Que delícia E quando você vai utilizar Ele para a academia Que você tem que fazer A ingesta dele puro Você vai utilizar O saborize Que é o grande diferencial Da marca Né Então a marca pensou Na questão da maior dor Do mercado Qual que é a maior dor Do mercado hoje Justamente Eu ter que comprar Um suplemento E ter que tomar ele Até o final Ou seja Vai dar para 20 dias 30 dias Então como ele não é Um produto tão tolerável Né As marcas não trazem Produtos tão toleráveis Então às vezes a pessoa Enjoa do sabor Né Então o que a Natural Series Fez Separou o sabor Do produto Então você vai ter O colágeno puro Você vai ter A glutamina pura A creatina pura O whey concentrado O whey zero lactose puro Né E aí você vai ter A possibilidade De comprar o sachê De uma unidade Né Então no site Naturalseries.com.br Você entra lá E seleciona Eu quero uma caixinha Com 15 sabor Por exemplo Né Só que daí eu posso escolher 3 de um 2 de outro Até dar os 15 Mas em cada caixinha Um sabor Cada caixinha Ela tem um sabor Só que ele é vendido Individual Então vamos dizer Que você goste Por exemplo Vamos dizer que você gosta Só de chocolate Então você vai levar Uma caixinha Com 15 sabor E tem de chocolate Que é suficiente Para dar para os 15 dias Porque a dose do E é 15 Né Então já fez Para bater mesmo Nossa que bom Pensaram em tudo Mas vamos dizer Que você gosta de chocolate Mas também gosta de morango Mas gosta de baunilha Cappuccino E quer variar Não quer enjoar Então você vai comprar A quantidade que você quiser De cada sachê desse Né Para você conseguir saborizar Então esse é o grande Diferencial da marca Você compra o produto puro E já acompanha O sachê separado Que você pode usar Não só na suplementação Mas você pode usar Em casa No iogurte natural No leite da criança Por exemplo A criança também Sim Porque na verdade Os nossos saborizadores Eles contêm Estévia na composição Então a gente usa Um adoçante natural E eles são O corante São as próprias plantas Então o morango Por exemplo A gente usa beterraba Para dar a cor Escolher o sabor Do dia Que você quer Hoje eu vou escolher Morango Por exemplo Vou colocar Vou fechar Minha coqueteleira E vou para a academia Chegou na hora De tomar Adiciona a água Já vai dar o sabor Já vai dar a cor Já vai estar tudo Embutido junto ali Mas não dá para tomar Não dá para tomar de imediato Tem que esperar Pode tomar de imediato É que normalmente O costume do pessoal É que vai para a academia Já leva o shake Claro E você preparar o shake Já para deixar um tempo Ele pronto na água Não fica legal Corre certos riscos Às vezes de azedar E tudo mais E sem dizer que é legal Você pegar a água Na hora Que você já pega a água Geladinha Não tem problema De esquentar Então shake A gente sempre orienta Para tomar com água gelada Oh, delícia Com esse calor Exatamente Então assim Se você quiser eu monto aqui Para você um Só para mostrar para você Que é bem simples Você vai fazer de uma hora O pessoal que está de casa Que já é adepto A atividade física A academia Então já conhece muito bem Essa parte Qualquer tipo de atividade física Natação, caminhada, academia Exatamente Toda e qualquer pessoa Tamiris Que necessita de proteína Então assim A partir do momento Que você passou No teu nutricionista No teu médico Mesmo que você não treine Mas que a tua ingesta de proteína Está baixa Em relação A quantidade diária Para você Você já precisa fazer Uma suplementação Sempre do exemplo Da criança Que nasce A mãe não tem leite Ela já vai suplementar Já quando nasce Então já vai tomar suplemento Já vai ter whey ali Já vai ter maltodextrina Claro, claro Uma fórmula personalizada Para a criança Mas vai ter todos os ingredientes Que o adulto Às vezes tomaria Só que em doses Para a criança Para aquele momento Para aquela necessidade diária Nossa, olha o produto Delicado que é, gente Para beber Exatamente Então o que é É muito simples O pessoal já conhece em casa Também a maioria Então a gente pega A coqueteleira A gente abre ela Aqui eu vou utilizar Dois dosadores Também Já vem com a medida Já vem com a medida certa Para cada Medidor Isso Para cada 30 gramas Aqui eu estou utilizando Uma proteína isolada Hidrolisada Ela está pura Sem sabor Sem nada Então ela tem Uma coloração Bem natural Eu vou acrescentar Aqui os dois dosadores Que a medida Minha pega Bem com a de leite em pó Exatamente Bem a questão Da característica Da cor Verdade Então os dois dosadores Normal Não é leite em pó Gente Isso aqui É uma bênção É bem diferente É bem diferente Então acrescento as duas Vou pegar o saborizador Que eu quiser No momento Hoje eu quero tomar chocolate Hoje eu quero tomar Cappuccino Então vamos fazer o de morango Gente Eu estou com água na boca A gente sempre chacoalha Por exemplo O sachê Para que possa descer Tudo para baixo E aí Aqui ele já tem Um picotezinho Eu vou fazer A ruptura dele aqui Vamos ver se desceu Bem o pozinho Então aqui eu faço A ruptura dele Para que eu possa Não perder nada E aqui eu já acrescento O sabor meu Você pode ver a cor Tamires É o puro extrato De beterraba Que dá essa cor Eu queria te falar Porque se for Exatamente A gente vê gelatina Qualquer coisa De morango É bem clarinho Exatamente Então assim Aqui é o puro extrato De beterraba Não tem corante Nem natural Nem artificial Nada É a própria beterraba Que vai dar a cor Ao suplemento Assim como o limão Por exemplo É a própria clorofila Que vai dar a cor Ao alimento Então você pode sentir O cheirinho do morango Agora Então agora tem O cheirinho do morango Também E aí eu vou acrescentar A medida ideal Que a gente estabeleceu Que é 200 ml Então cada sachê desse Vai comportar em 200 ml Então qualquer shake Que você comprar Então fez 200 ml de água Com duas medidas Você vai colocar Um sachê sabor Isso E 200 ml de água Isso Isso aqui por exemplo Eu posso fechar E ir para a academia Fecha a cofetinha Chega lá e coloca Coloca na minha mochila E vou para a academia Normal Chegou na hora de tomar Vou acrescentar água Vou chacoalhar Que ele é bem solúvel Em água Porque na academia Geralmente tem água geladinha Isso Aí você já consegue Aproveitar toda essa questão De tomar água gelada Na hora Ótimo Então eu acrescento aqui Minhas 200 ml de água Então vamos dizer Que a gente já vai preparar Para tomar E aqui é muito simples A própria coqueteleira Ela já faz essa função Que em alguns casos Eu precisaria do liquidificador Então aqui eu já uso A própria coqueteleira Vou bater Você pode ver Que já dá cor Já é rápido Um produto que era in natura Ele dissolve Ele dissolve Muita facilidade Eles são instantâneos É interessante sempre lembrar Que toda a linha natural séries De proteína Acho que não está bem fechadinho É, toda a linha natural séries De proteína Que delícia Seja ela isolada Ou seja o zero lactose É utilizada a lecetina de arroz Para fazer a solubilização As outras proteínas Se utiliza a lecetina de soja Só que como a soja É um alergênico Então a empresa pensou Em tudo isso também Então vamos desenvolver A lecetina do arroz Para utilizar como forma De tornar o produto instantâneo O nosso 100% whey puro Por exemplo Ele não tem lecetina Nem de arroz Nem de soja Ele é whey puro Ele não é instantâneo Porém ele solubiliza De uma forma fantástica Então assim Foi muito rápido e prático Você viu Está pronto o suplemento Com direito a espumir Aqui você vai tomar Proteína isolada Hidrolisada Sabor de morango Que cheiroso Então eu sempre falo Que às vezes Você saborizar um leite Uma água É uma coisa Você saborizar um suplemento Para você conseguir diferenciar E já vamos lançar agora Até o mês de junho Mais 6 sabores Nossa Vamos ter 12 sabores No arsenal Para você Cada dia eu quero tomar um Então cada dia Você vai ter a possibilidade De tomar um Sem alterar a sua forma Sem ter que jogar fora O produto teu Porque ele está puro aqui Então você vai mexer Só no sabor Então isso que é legal Eu quero comprar um só De laranja Para me misturar Pode comprar só um de laranja Se você perder Vai ser aquele sachezinho O seu produto Vai estar intacto Isso que é legal E a combinação também Aí eu quero misturar Morango com limão Para ver o que vai dar Então você pode fazer Essa combinação também Então muito legal É muito gostoso Muito bom mesmo Quem quer ter qualidade de vida Ter uma saúde boa Envelhecer com qualidade de vida É isso Começa pela alimentação Pela suplementação Sempre é né Cristiano Com certeza A gente começa pela alimentação E vocês tem muitas opções Então no Laborderm E procurem Aliás nós não temos A sua farmácia De manipulação Laborderm Para encontrar esses produtos Onde mais? Sim Na verdade Toda compra da Natural Ceres Ela é feita pelo site Você pode fazer de casa No conforto de casa Sem problema Muito fácil Muito prático Que denso E quem é de um arame Em região Que está dentro Daquelas cidades Onde a gente atende Com a logística diária Sem custo de entrega Você vai entrar Vai realizar a sua compra E lá na opção de entrega Você vai colocar Como retirar na loja Então você vai colocar Retirada na loja A gente vai identificar Isso daí E vai entrar em contato Com você E já vai oferecer Para você a entrega Ou se você quiser Retirar na loja Você pode retirar Então tanto na Export Na Avenida Rolândia Que é próxima da Unipar Como na Export Do Shopping Você encontra os produtos A pronta entrega Então você realiza a compra Pelo site E já vai lá E já retira o produto Ou às vezes realiza a compra Até no local Então tem muita gente Que chega no shopping Já faz a compra Já faz a compra ali pelo site Já pega o produto E leva Ou na loja É bacana Muita gente que às vezes Está almoçando Realiza a compra Sai para o almoço Já vai lá Pega o produto E vai para casa Praticidade Só leva o número Do pedido Chega lá A gente já identifica Já foi pago Está tudo certinho E já faz a dispensação Olha que praticidade Exatamente Que bom Eu fico muito feliz Gente Eu tomei tudo Porque é uma delícia Muito bom mesmo Cris Algo mais que você queira deixar Para o pessoal de casa Na verdade Além de todas essas maravilhas Essas belezas Que você trouxe Na verdade Eu acho que era isso daí Mais uma vez Reforçando o site Que é o www.naturalseres.com.br Então toda a compra Todos os produtos Informações sobre os produtos Tabela nutricional Está tudo disponível no site E em breve A gente vai estar vindo Para falar de mais Algum outro produto De mais alguma coisa interessante Venha mesmo Muitas coisas boas Vêm por aí para vocês Da farmácia de manipulação Laborderm Cristiano Muito obrigada Que Jesus abençoe Adorei Amei Obrigado você Mais uma vez Pela oportunidade Um grande abraço Para todos que estão em casa Para o Cristiano Henrique Para a Vanessa Que sempre está nos assistindo Para toda a equipe Laborderm Export Para os nossos clientes Fornecedores Um grande abraço a todos Vocês acompanharam o doutor Cristiano Barzon Num bate-papo Agora eu vou para o comercial E volto com a doutora Rúbia Yamazita Ginecologista Falando sobre hormônios Vamos então falar um pouquinho De hormônios Que é o assunto do momento E que muitas mulheres E muitos homens Dão muita atenção Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicred Traga a sua poupança Para o Sicred E concorra a 2,5 milhões Em prêmios em dinheiro Já de volta Do nosso comercial Agora Chegou a hora De batermos um papo Com a doutora Rúbia Acompanhada de uma Bela xícara de chá Eu sou apaixonada por chá Ela gosta de chá A equipe gosta de chá Então Com esses dias friozinhos Esse dia frio Vamos falar frio Porque fez muito frio esses dias Eu gosto muito De tomar um bom chá E faz bem Eu sempre falo Que no inverno As pessoas tomam bem menos água Mas caprichem no chá então Principalmente de gengibre Que é muito bom Esquenta bastante Gengibre com canela Fica super saboroso Mesmo se for frio Ele fica aromático E é verdade E a canela É um excelente antioxidante E o gengibre também Tem várias propriedades Como de regular O açúcar no sangue Agora diz que o cardíaco Não pode tomar gengibre O chá de gengibre É verdade Não que eu saiba Eu ouvi falar Então vamos lá Tratamentos Tratamento Tratamentos hormonais O que que há de novo? Então Vamos falar primeiro de hormônios Vamos Depois falar o que há de novo Então tá bom Então hormônios em equilíbrio É o paraíso E hormônios em desequilíbrio É o inferno Olha só que boa essa Por exemplo Hormônios em desequilíbrio É o que? Um quadro típico de hormônios em desequilíbrio É tipo TPM Que hoje a gente denomina Como peridomínia estrogênica Então é aquele desequilíbrio Que causa um inchaço no corpo Dor nas mamas Irritabilidade Labilidade emocional Um choro sem causa Agressividade Às vezes as pessoas brigam Gritam sem querer Mas Por déficit Da progesterona no organismo Então quando a gente vem A equilibrar a progesterona Então a pessoa passa assim Pelas fases do ciclo hormonal Sem ter Aqueles desconfortos De inchaço Dorme a mária Passa calma E tranquila O sono bom Sem crises de enxaqueca O fluxo menstrual Geralmente vem Mais moderado E sem cólica também Ai que bom gente Olha só que dicas importantes Porque às vezes A gente não faz ideia O que que está acontecendo Chorar sem causa Isso acontece Muitos sintomas psiquiátricos Como ansiedade Depressão Transtorno bipolar Tem uma grande influência De desequilíbrios hormonais Então é muito interessante Assim A gente avaliar no conjunto Eu acompanho pacientes Com sintomas psiquiátricos também Que fazem tratamento com psiquiatra Com geralmente Síndrome de ansiedade E depressão E tratando o intestino E equilibrando a parte hormonal O resultado é muito bom Eu imagino que sim Porque tem muitas pessoas Muitas mulheres Que não fazem reposição hormonal também Porque eu acho que não precisa Ah eu não senti calor Eu não tive fogachos Essas coisas todas Então eu não preciso fazer reposição hormonal Precisa doutora? O segundo quadro Que mais aflige as mulheres O primeiro É a predominância Estrogênica Que a gente acabou de falar Sobre e que ocorre por volta dos 35 aos 50 Aí por volta dos 50 A gente tem a menopausa Que é quando os ovários param de funcionar E portanto a gente para de produzir hormônios Se devemos ou não tratar a menopausa Sim Porque a menopausa é um fenômeno fisiológico Natural Mas as consequências O que vem depois da menopausa É tudo doença São as oses Artrose Osteoporose As degenerações É como se a natureza Protegesse o organismo da mulher Enquanto a gente pode reproduzir Então a falta de estrogênio no cérebro Causa as famosas ondas de calor Desregula o centro termorregulador Que está no cérebro Aí ocorre também uma baixa na produção de serotonina Então é muito comum os quadros E os sintomas de ansiedade Insônia Depressão Baixa fadiga Falta de energia Fadiga E às vezes acompanhados de enxaqueca também Então esses são os sintomas a nível de sistema nervoso central Aí temos os sintomas na área reprodutiva Então que vamos perder a lubrificação A vagina vai ficar seca e dolorida no ato sexual Então às vezes dói e às vezes em casos extremos chega a sangrar E nós devemos fazer a reposição hormonal Por que? Não só para o alívio desses sintomas imediatos Mas principalmente as doenças que ocorrem a longo prazo Como por exemplo as doenças cardiovasculares e a osteoporose Então como hoje a expectativa média de vida do brasileiro é 77 anos E vai se estender progressivamente Então nós vamos ter um terço das nossas vidas depois da menopausa E é muito importante nós mantermos ossos, músculos fortes E um equilíbrio da parte de sistema nervoso central Poder dormir em sono normal, regular Que nas crematéricas é muito frequentemente perturbado Verdade Agora vamos voltar um pouquinho Com que idade mais ou menos a mulher já deve começar a cuidar do hormônio Cuidar dessa parte hormonal A partir dos 40 A partir dos 40 Já começar a cuidar Isso envolve alimentação saudável A prática de atividade física O sono Dormir na hora certa Na hora certa é entre 22 e 30 No máximo 23 Para a gente deixar que o ciclo dos hormônios que ocorrem Durante a noite Então o primeiro deles é a secreção de GH De hormônio do crescimento Que ocorre por volta de meia noite No sono profundo E depois às 3 da manhã A gente tem a secreção de grelina Que é o hormônio da fome Então quem não dorme Tende a... Comer Sim Comer e ganhar peso A saltagem é madeira de madrugada Que nós falamos Sim E depois na madrugada A gente tem os pecos na secreção de cortisol e testosterona Então quando a gente dorme num sono regular Obedecendo o ritmo circadiano É muito mais provável termos equilíbrio hormonal Qualidade de vida Verdade Agora A respeito até de reposição hormonal Vamos imaginar que uma pessoa com 55, 60 anos Ela resolva começar a fazer Ela não tomou nenhuma providência antes Dá tempo dela fazer tudo isso ainda? Sim, sempre há tempo Aí quando se inicia numa fase mais tardia Nós usamos dosagens hormonais menores Do que quando usaríamos a partir da época que você está parando de menstruar Né? Em relação às novidades É... Tem alguns anos ou décadas Se usado o hormônio bioidêntico Que ele tem a estrutura molecular Igual a do que o nosso corpo produz Então usamos os hormônios bioidênticos A grande maioria das vezes na forma de gel Transdérmico E temos a opção também dos implantes hormonais Podemos usar também os injetáveis Mas é menos frequente Por conta de que os injetáveis Eles dão um pico de hormônio Muito alto E uma queda também Brusca Brusca Que não é bom Né? Então... Então é bom que ele se mantenha Eles estejam numa média E então nós podemos usar os hormônios transdérmicos Quase nunca se usa a via oral Para poupar o fígado Né? A passagem hepática E então usamos os transdérmicos Eles têm uma ação excelente A pele tem uma capacidade de absorção E podemos usar Além dos hormônios Vitaminas Também, por exemplo Antiflamatório Analgésicos Então Transdérmicos E a melhor via de administração dos hormônios São os implantes hormonais Eles são absorvíveis Duram em torno de seis meses E qual a vantagem dos implantes hormonais? Nós usamos doses pequenas Que vão agir num nível constante Irregular E nós não vamos ter os efeitos colaterais Que advêm dos picos de níveis hormonais Eu vou para o comercial Mas na volta Eu vou perguntar para a doutora O seguinte Tudo bem Vamos imaginar Que a Tamires comece a fazer A sua reposição hormonal Com 60 anos Quais são os exames necessários Para Eu fazer Para começar O tratamento Então hormonal Eu volto já Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança Para o Secrete E concorra a 2 bilhões e meio Em prêmios em dinheiro Já de volta Do nosso comercial Enquanto nós estávamos No comercial Também tomei meu chazinho E conversei um pouquinho mais Com a doutora Rúbia Doutora Rúbia Exames sempre são necessários Para aquela reposição hormonal Tardia que nós falamos? Os exames são necessários Em qualquer Em qualquer situação? É Mais jovem Seja com 20, 30, 40, 50, 60 anos Porque eles vão confirmar O perfil hormonal O quadro diagnóstico Pelo qual a pessoa está passando Então fazemos os exames de sangue É importante vocês Sabermos sobre diabetes, colesterol Tireoide E os hormônios sexuais Além disso Além disso É necessário também Mamografia ou ultrassom de mamas E eu peço de abdômen total E transvaginal Eu peço de abdômen total Porque como eu atuo na área integrativa Eu gosto de saber como é que está a fígado Além do rins Além de útero e ovário E daí começa a fazer Sim Normalmente nós temos que adaptar vitaminas também Para que o nosso corpo funcione melhor Às vezes Se a gente dá só hormônios Sem desinflamar O organismo Os receptores hormonais Eles ficam bloqueados Os hormônios não agem Então é um processo de adaptação Nós fazemos um detox Hipático Eliminamos metais pesados da circulação Porque os metais pesados Eles não tem nenhuma função no nosso corpo Mas a gente se contamina muito Com alumínio, por exemplo Por cozinhar na panela de alumínio Às vezes Por desodorante que contém alumínio É verdade Maquiagem que contém alumínio Pelo papel alumínio Que a gente utiliza na cozinha Então Alumínio, chumbo, mercúrio e cadmium Vai acumulando, acumulando Sim Vão acumulando E depositando no sistema nervoso central E aí os metais pesados Eles ocupam o local dos minerais Então os receptores de cálcio, magnésio e zinco Que são importantes para a função do nosso organismo Ficam ocupados pelos metais pesados Então nós temos a sensação de fadiga crônica Baixa energia Comprometimento mental Então é um processo no qual a gente vai suplementar vitaminas e minerais deficientes E vamos fazer um detox E vamos fazer um detox Hepático, intestinal e de metais pesados também E aí a gente introduz E os hormônios têm uma ação excelente É normal É normal a gente não deve usar as grandes dosagens E a dosagem é individual Cada um tem uma Cada um tem uma Porque cada pessoa tem uma demanda Tem um peso Então por exemplo assim A minha necessidade com 60, 70 quilos É diferente da necessidade de uma mulher que pesa 90 quilos Ou de um homem de 100 quilos O estilo de vida também influencia bastante nas dosagens hormonais Então quando a gente está em estresse O consumo dos hormônios é mais rápido Então digamos que a duração dos implantes pode ser um pouquinho menor A pessoa possa ter sintomas de onda de calor Mesmo quando em uso regular do gel Então avaliamos todo o contexto de vida da pessoa Para adaptar as doses e os hormônios necessários Geralmente a gente usa o estradiol, progesterona e a testosterona E cada um deles tem uma função no organismo Você comentou ali o homem O homem também tem que fazer reposição hormonal, né doutora? Sim, o homem tem que fazer reposição hormonal Não é só a mulher Na mulher a gente tem um quadro mais súbito Então por volta de um intervalo de 2 a 4 anos A menstruação começa a falhar e aí ela vai parar E os sintomas vão adver por volta desse período Que se chama perimenopausa E nos homens A andropausa ela é mais lenta A queda dos hormônios é gradual E aí a gente não tem um referencial Como por exemplo nas mulheres a gente tem a menstruação Neles os sintomas são mais vagos Mas podem ser também onda de calor Baixa libido Queda de energia Ganho de gordura visceral Perda de massa muscular A deficiência de testosterona causa isso E a testosterona é muito interessante Porque ela atua nos músculos do nosso corpo Todos os músculos esqueléticos E também no músculo cardíaco Então a suplementação da testosterona em homens Dá mais agilidade O homem fica com mais energia Aquele velhinho que andava devagar Olhando pra baixo Ele vai ter o passo mais acelerado A coluna naturalmente Porque dá mais sensação de energia Porque vai ter uma maior contractilidade cardíaca Então vai bombar mais sangue pro organismo A segunda função da testosterona A testosterona então Além da função sobre os músculos no organismo É no cérebro Então a testosterona é muito importante pra cognição Pro raciocínio e memória Então é muito importante nesses dois aspectos Regula o humor também Ajuda a emagrecer Ajuda a manter massa magra E diminuir a massa gorda Principalmente a gordura visceral Que tá dentro da nossa barriguinha Não a que a gente palpa aqui A que tá lá dentro Que é a que ajuda a inflamar o nosso organismo Três vezes mais do que as gordurinhas externas Agora, vamos imaginar assim A mulher vem fazer o tratamento com você O homem pode vir junto e já fazer esse tratamento com você Ou ele tem que procurar o seu médico urologista Eu amo tratar a arcaçais Isso é muito importante, sabia? Os dois juntos sempre Sim Um conhecendo o outro um pouco mais Sim, os dois vivem no mesmo ambiente Vão fazer a mesma alimentação Vão dormir mais ou menos na mesma hora E traz muita qualidade de vida E os dois vão estar acompanhando No mesmo ritmo, né? De energia, disposição, bem-estar, libido, humor Então, recentemente tem vindo casais Geralmente começa assim Ela vem primeiro Geralmente assim Geralmente E aí ele depois de passar pelo urologista e tal Que às vezes fica com um certo receio em prescrever hormônios Então, ele vem também Então, quando a gente acompanha o casal É espetacular Porque estão fazendo a mesma alimentação anti-inflamatória É um cuidando do outro Sim, um cuidando do outro Então, 10 e 10 se torna 40 O resultado é muito melhor Eu sempre falo, doutora Rúbia Que a mulher geralmente procura mais O médico, o ginecologista, esteticista Tudo A mulher vai mais Até na igreja Então, eu falo assim Que o homem tem que acompanhá-la Por quê? Para que os dois fiquem bem juntos Bonitos, juntos Dispostos, juntos Porque é a companhia 24 horas Então, por que que ela tem que estar lá, né? Lá 100% e ele está lá embaixo, né? Como diz você, né? Andando devagarinho, olhando para baixo Não é legal? Rancinza, reclamão Isso Posso reclamar demais da vida Então, por que não juntos? Eu acho muito lindo isso Parabéns, doutora Rúbia Tem que ser assim mesmo O casal tem que estar junto sempre, né? E fazendo os tratamentos Até mesmo trabalho Com mais ânimo, né? É muito gratificante Mais amor É gratificante É gratificante É bem gratificante mesmo Adiciona mais qualidade de vida Em termos gerais, né? E entre o casal Há uma conexão maior Sim, sim, concordo Em termos de comunicação E tudo mais Sentimentos Mas sabe o que acontece Às vezes que a gente ouve lá Não, é só as mulheres Que têm seus problemas É a mulher que entra na menopausa O homem não tem esses problemas nenhum O homem nasceu forte Vai morrer forte Nunca vai ter problemas nenhum Mas tem seus problemas também Tem E são Muitas vezes São curáveis Não é nem que são tratáveis São curáveis Então, óbvio A prevenção É o melhor remédio Sempre Então, para cada um dólar Investido em prevenção Se economiza Dez dólares Em tratamento Então, a nível de saúde É A prevenção Ela Barateia muito E evita Que as doenças Se instalem Então, a prevenção É fundamental E a prevenção É isso Então, alimentação Exercício físico Exercício físico Sono Gerenciamento do estresse Que a gente pode fazer Através de técnicas meditativas Exercícios respiratórios Lentos e profundos Podemos usar também Os florais E também Os adaptógenos Que são fitoterápicos Que são substâncias Extraídas de plantas Que fazem o nosso corpo Ter uma resposta menor Ao cortisol É muito interessante Verdade Doutora Florais Enquanto dorme À noite É legal? Os florais Podem auxiliar no sono Nós podemos usar Aromaterapia Que também Auxilia A indução Do sono E também Auxilia A manter Um sono De melhor qualidade Eu deixo Assim Do lado Da minha cama Um vidro Com sal grosso E pingo Umas gotinhas De lavanda E o vidro Fica ali Perto do meu travesseiro Mas tem pessoas Que também Borrifam Lavanda No travesseiro Também funciona muito bem O interessante Sempre que a gente fala De sono De cama Travesseiro Se fala de lavanda Lavanda Ela É lavare O significado De lavanda Então Relaxa E assim Para nós termos Disposição Durante o dia Nós temos Que fortalecer O nosso relaxamento À noite Também Porque durante o sono Ocorrem coisas Fantásticas No nosso organismo Verdade Em termos De renovação Reparação celular Desintoxicação cerebral Consolidação Da memória Então O sono Não é um tempo Perdido Na vida É um tempo A mais Que a gente Ganha de vida E de qualidade De vida Verdade Para ter um bom dia É preciso ter tido Uma boa noite Péssima noite Um dia Bem irritado Que você não produz Já pensei por isso Você fica irritado O dia todo Porque você não dormiu Legal Por um motivo Ou outro Lógico Você acaba Não tendo Uma boa noite De sono Daí você fica Com aquela irritabilidade O dia todo E não rende E o dia se torna Muito longo É A memória falha Ah me deu um branco Agora O branco está aí Viu gente Nós estamos aqui Tomando chá E Sempre falo Que os orientais Eles tem Por costume Né É É É o chás Que eu acho Isso magnífico Eu sou muito Do chás Eu sou muito Do natural Né É Tem aquele chazinho Que dá para tomar Antes de dormir Muita gente fala assim Não eu não vou tomar chá Não Eu tenho que levantar Para ir ao banheiro Né Então não toma Mas que chá Que você recomenda E o horário Tem muitos chás Que auxiliam no sono Sim Camomis Camomila Melissa E valeriana Então Assim Para o meu corpo Eu sou Só sensível A camomila E tem uma outra Erva também Molungô Que é muito bom Para ansiedade E insônia Mas A gente faz Uma xícara Pequena Que é para Evitar tomar Muito líquido Perto da hora De dormir Para não atrapalhar O sono Que não é necessário Urinar Durante a noite E aí você pode Colocar Numa xícara Três Três saquinhos Então de camomila Valeriana E Pode misturar Agora Podemos misturar E se quiser também Utilizar O molungô Ele não existe Em sachês Existe a granel Que é bom Eu gosto de comprar Assim Sim É muito bom Funciona bastante Então o chá Pode ser assim Em torno de meia hora Uma hora Antes do horário Que você vai Deitar E aí Tomar o chá Morno Já diminuir As luzes Deixar o abajur Ou a meia luz Assim Auxiliam muito Na higiene do sono Então já vai preparando O corpo Para dormir Então já vai Desacelerando E é incrível Que a noite As bebidas Mornas Elas são mais indicadas Se a gente Toma gelado Ou se toma muito quente São estimulantes Assim como Um banho gelado Um banho frio Ou um banho muito quente À noite Eles são estimulantes Então é bom Ser tudo morno Até porque Para a gente dormir A temperatura ambiente Deve ser assim Baixa Entre 18 a 24 graus Então se o nosso corpo Está quente Ou o ambiente externo Está quente Ou muito frio Também vai atrapalhar O sono Então é bom Ser tudo meio Meia luz Meio quente Para a gente Poder relaxar Muita gente fala assim Não toma banho Nem quente Nem morno Toma banho frio mesmo No inverno Que tem Que gosta da água gelada Que não é na verdade Que ela está tão gelada Assim Mas enfim Tomar banho Na água fria É muito bom Para o metabolismo Estimula a circulação E ajuda a proliferar A gordura marrom Aqui tem gente Que é na água quente mesmo Está saindo fumaça Eu sempre gostei Do banho assim Mais para frio Do que para quente Sempre gostei E acostumei Meu organismo assim E é legal Porque você Um banho assim Depois você toma O seu chazinho Morninho E deita Já você começa A relaxar Já dá sono E vem aquele sono Pesado Gostoso Gostoso E é ótimo A gente ler Também Então toma O chazinho E deita E aí pega um livro Ou a bíblia E lê Porque É a luz Que não vai estimular Por exemplo Como a luz Do celular Ou notebook Que tem a luz azul Que é estimulante Para o sistema nervoso central Mas É livro físico Ajuda A mente Se desligar E É um Santo remédio Também Concordo Plenamente Com ela É o meu livro De cabeceira Sempre falo Eu gosto muito Da bíblia Eu gosto De bons livros Mas o livro Número um Sempre a bíblia Sempre É Doutora Quero te agradecer Carinhosamente Por esse momento Eu amei Amei te conhecer Prazer é meu É uma forma Que eu tenho De conhecer Um pouco Dos doutores Da cidade De Foz do Iguaçu E de toda a região Porque a gente faz Matéria em outras cidades Mas conhecer As clínicas Os doutores Pra que eu possa Começar a me sentir Em casa Também Eu sei onde que é Então se você já Passa o interesse Você já pode Falar um pouco Do profissional É num bate-papo Que a gente aprende A conhecer também E lembrando Vocês Lembre vocês Que tudo Que acontece No programa Da Tamiris Está lá No Youtube Entre lá Curte nosso trabalho Dê um joinha Já temos aí Milhares de vídeos Por lá E eu trabalho Foz TV Rede TV Então No digital também Nós fazemos Um trabalho Muito bacana Então estamos aí Na mídia Se você precisar Da gente também É só ligar Olha o telefone De contato aí Do rodapé do vídeo Tem o meu e-mail Também Programa da Tamiris Programa da Tamiris Arroba Gmail Ponto com É isso E também O meu telefone Quatro quatro nove nove sete cinco cinco sete sete nove quatro Doutora Agora você fala de você Da clínica Contatos Para que os casais Venham até aqui E comece o seu tratamento Juntinhos Olha É uma benção Eu estou Na Avenida Paraná Nove sete quatro Segundo andar Em Foz do Iguaçu Centro O contato é Quarenta e cinco nove Nove um zero sete Sete dois sete nove Será um prazer Recebê-los Aí vocês acompanharam Essa matéria Super bacana Com a doutora Rúbia Foi um Tive um imenso prazer Em conhecê-la Aqui em Foz do Iguaçu Uma mulher Uma ginecologista Muito bem preparada Em todas as áreas Da saúde Foi muito bom Eu vou para o comercial E eu volto Já já com vocês Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicred Traga sua poupança Para o Sicred E concorra A dois bilhões e meio Em prêmios em dinheiro Olá pessoal Tudo bem com vocês Já estou na minha cozinha E vou falar para vocês O que terá Na minha cozinha No dia de hoje Hoje nós teremos Amendoim Cricri E o nosso amendoim Cricri Vai o amendoim Vai açúcar Vai água Canela em pó E um pouquinho De fermento em pó Para deixar ele Com leveza Essa é a dica Da minha cozinha No dia de hoje Olá pessoal Tudo bem com vocês Hoje a nossa culinária Ela é prática Vai pouquinhos ingredientes E deliciosa Que é o amendoim Cricri E com canela em pó Eu tenho certeza Que você vai gostar E também irá Agradar os filhos O maridão Os amigos Sabe aquela Aquela receitinha Que você deve ter em casa Sempre Eu sempre falo Amendoim Cricri O biscoitinho Sempre é bom ter em casa Porque sempre chega Alguém fora de horas E chega com criança E vai agradar Então Vamos a nossa culinária Do dia de hoje Vamos começar então Vai o que? 500 gramas de amendoim Eu vou colocar O amendoim Graúdo Que muita gente chama De amendoim Cavalo Então eu vou utilizar Esse porque eu acho Que fica bem mais gostoso Vou colocar Eu vou fazer na minha Frigideira grande Porque é mais fácil Pra ver Né? Então vou aumentar O fogo Eu vou deixar ele Um pouquinho Dar uma Pré-torradinha E depois Nós vamos colocar Água E o açúcar Ok? Um pouquinho de canela E vamos finalizar Com a canela Então vamos agora Cuidar dessa parte Bom Já coloquei então Amendoim na frigideira Deixei torrar um pouquinho Coloquei 200 ml De água Tá? Duas xícaras Tipo É Se a gente fala Tipo chá Eu falo café Porque eu não tomo chá Eu tomo meu chazinho Sim Mas tomo em copo Mas aquela xícara normal Que você toma café Coloquei duas xícaras De açúcar Tá? Se você não conseguiu Pegar todo o processo Coloquei uma pitadinha De fermento em pó E também Eu coloquei Um pouquinho de canela Em pó já E o restante Coloco depois Então esse é o processo Gente, olha só Ele já secou Quando ele começa Assim a ficar Reduzir a caldinha Ele seca rapidinho Aqui eu vou colocar O restante Da minha canela em pó E o amendoim Está pronto Olha só Que maravilha A gente paga Tão caro Não é prontinho Isso aqui no mercado E você faz Com meio quilo Você paga uns 700 gramas Eu acho De amendoim Porque aumenta bastante Onde estava O amendoim cru Nós vamos colocar O que está pronto Agora Só que eu não vou conseguir Experimentar Muito quente Né Queimar a boca Aqui Não é Não é legal Então Aqui ele está Prontinho Onde estava O nosso amendoim cru Eu vou colocar O amendoim Pronto Nem tirei As casquinhas Do amendoim Que estava aqui Deixa eu colocar assim Vamos ver Vamos ver Vê se cabe Ó Fica bastante Açúcar No fundo Tinha dado Menos Da metade Do refratário Né Amendoim Ficou no fundo E agora Ela deu cheia Então Aqui está O nosso amendoim Cricri Que vai de diferente Neste amendoim Vai Meia colherinha De chá De fermento Em pó E também Uma colherinha Legal Uma colher Vou falar assim Rasa De sopa De canela Em pó Fica saboroso Cheiroso Eu tenho certeza Que vai agradar A todos vocês Ok Então Um bom apetite Eu não vou experimentar Que está muito quente Mas é saboroso E o programa da Tamires Vai ficando por aqui Mais uma vez Deixo meu beijo Meu abraço Muito obrigada Pelo carinho e atenção Que vocês tiveram comigo O programa da Tamires Passa as 20 horas E 30 minutos Pela Rede TV Mas no mesmo horário Nós estamos lá No meu canal No Youtube Você vai acompanhar Na íntegra Ok Então Não percam o tempo Beijos e abraços Que Deus abençoe a todos Eu volto a qualquer momento Com mais um programa Bem informativo Principalmente aí Na área da saúde Tchau Tchau